Abertura O A, B, C Carinho começa com C O A, B, C E a vô começa com A O A, B, C Beijo começa com B Deixa quem quiser dizer que o coronel sabe amar O A, B, C Com C escrevo coração O A, B, C E a desvazia é com A O A, B, C Com B escrevo bem C É um nome bonitinho Pra seguir a coletar O A, B, C Mas o tempo se passou O A, B, C E agora vou me fraimar O A, B, C E agradeço o meu amor Porque ela me se molha Escrevei em amar O A, B, C Carinho começa com C O A, B, C E a vô começa com A O A, B, C Beijo começa com B Deixa quem quiser dizer que o coronel sabe amar O A, B, C Mas o tempo se passou O A, B, C E agora vou me fraimar O A, B, C E agora vou me frazar O meu amor Porque ela me ensinou Leitei em amar O A, B, C E agora vou me frazar O A, B, C E agora vou me frazar O A, B, C E agora vou me frazar